E aí pessoal, bom ou não? Vamos passar aqui por dentro do trecho da Rodocon aqui pra nós ver as obras aí Estamos saindo do pariciga aqui, entrando, né, do fecho atacado Essa parte que já fizeram no TSD pra lançar o saber o que O TSD tá soltando alguns pontos O trânsito tá trabalhando com meia pista, o trânsito em cima é complicado Fique normal isso Aqui é um trecho de restauração Estado de Goiás na Geo 070 A empresa que tá executando aqui é a Rodocon do Rio de Janeiro A galera tá agarrada aí, ó, a fotografia Marcando, você vê o que A vidro já tá indo pra do Eito Tá esperando a massa Explorar um pedaço aqui E esse pedaço aqui vai precisando de adequação Tem colchão plenagem, tem treino, tem um plenagem Mas aqui tem que refazer aqui E não tá no contrato Tem que se pular esse pedacinho E agora ele já começa de novo Por esse mesmo motivo tem vários pedaços pulados A turma do TSD tá mandando ver aí, ó Agarrado Fiscal aí da Gointra Pessoal aí trabalhando bem Botando no Doze Bem organizadinha a obra deles Deixando uns parabéns aqui a eles Então já passa por duas frentes pra gente de serviço Recebeu o que é de TSD Se você trabalhar com meia-pícia Parece que você perde muita coisa na infrimação A infrimação tá deteriorada Certamente eles vão retocar, né A gente tá mandando em cima da infrimação Pelo cheiro que eu tô sentindo aqui Não é seguida, não Acredito que seja O tal do ERAI Ou o CM Plus Final do Paris Siga Mas tem mais outra frente Na frente até Da apropetação da base lá Porque essa fecha um pouco As barras batidas aqui, ó O cascalho é um quartzo Com adição de brito e cimento Não sei o que está certo O que está usando A fiscalização da luta A agulha em freio O pessoal aí debaixo da sombra São os fiscais Acho que eles vão fazer um teste de carga aqui Esse caminhão troco Está usando um caminhão troco Deve dar acabamento para imprimar O pessoal está agarrado Agarrado firme Aqui é na Geo 070 O trecho O trechoneiro começa em São Luís Montes Belos Vai até em Pará de Goiás Poucas obras rodando em Goiás Mas Graças a Deus tem poucas Não tem nenhuma Não é para amar não O pessoal está Botando as opinhas para rodar aos poucos Mas o dia já chega o período de chuvoso Vamos ver o que vai virar esse ano Espero que esse ano seja melhor Que o ano passado Porque o ano passado foi sofrido Nesse ano com essa pandemia Agora Só Deus é que sabe mesmo O que vai ser Esse trecho aqui também foi pulado Por falta de adequação no projeto O pessoal pulou ele Logo na frente aqui Já tem base batido de novo O pessoal pulou ele Para fazer as adequações Para medir o aditivo da obra Complicado O pessoal falou aqui Estou conversando com o pessoal Eles estão fazendo a restauração Se tiver um poeiro com problema Embaixo eles não podem mexer Passa por cima Que adianta uma coisa dessa Mas não é culpa deles Isso é culpa da burocracia Da política brasileira Mais um pedaço aqui de base Minha pista batida É isso aí pessoal Estou encerrando esse vídeo aqui Um grande abraço a todos Um ótimo dia Um ótimo noite Não sei que hora que você está vendo Fica na paz